Olá, meus amores, meus príncipes e princesas! Ué, vocês não estão me vendo? E agora? Ah, muito bem! A tia começou com a luz apagada mesmo, não é? Sabe por quê? Nós vamos falar sobre os órgãos dos sentidos. Órgão dos sentidos da visão e da audição. Exatamente. Mas antes, eu quero saber se vocês estão, olha, mantendo essa mão bem limpinha, não é? Usando a máscara, tá usando a máscara direitinho? Isso aí, use a máscara para a sua proteção e ó, deixando a mãozinha bem higienizada. Mãos limpinhas e higienizadas e agora vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre os sentidos da audição, ok? Sentido da visão que nós vimos na semana passada. Olha aqui o olho, por isso que a gente apagou a luz. É, nós ficamos com a luz apagada. Para vocês verem que o órgão do sentido da visão é o olho. É com ele que a gente olha, enxerga as coisas, as cores. Olha aqui as cores da dona centopeia, do sol bonito, as nuvens. E nós podemos ficar, ó, de olho em tudo, não é? Vocês procuraram lá, fizeram uma investigação que a tia fez lá no WhatsApp, não foi? Então, vocês viram o quê? A pedra de gelo que estava no estado sólido, estava durinho e derreteu, ficou líquido, virou água. Exatamente, tudo isso vocês puderam observar com os olhos, os órgãos da visão, que são os olhos, exatamente. E agora nós vamos falar sobre o órgão da audição, sabe qual é? A orelha, olha aqui, tia, que orelhão, tia, é para te ouvir melhor. Pois é, a orelha, são os olhos, olha, dos sentidos da audição. Com as minhas orelhas, eu posso ouvir tudo o que está ao meu redor. Eu posso ouvir música, eu posso ouvir a mamãe chamando, olha, não é? Pois é, então, qual é o órgão dos sentidos da audição? A orelha, o ouvido, exatamente. Ah, fiquem atentos, porque eu vou fazer umas brincadeiras lá no WhatsApp, hein? Quero ver se vocês vão descobrir os sons, tá ok? Os sons que eu vou colocar lá, para a gente fazer uma brincadeira bem bacana. Vamos fazer a nossa atividade na folhinha. A tia preparou atividades na folhinha para vocês, para vocês realizarem lá a pintura também, com bastante atenção, carinho e capricho, ok? Por hoje é só, beijos, fiquem com Deus. Até amanhã, tchau!